e vamos lá galera mais um vídeo aí tô um pouco sumido né hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês aqui tá do o teclado que chegou do Lenovo aqui tá que a gente mandou pedir que a empresa ó essa foi a empresa aqui que a gente fez o pedido tá o Megalodonte eu peço sempre sou cliente desde lá peço sempre material principalmente teclados tá aí insumos aí te faz pedido lá de teclado fonte as coisas vende lá tá aqui o endereço tá o Anunes Machado 472 loja Centro Curitiba tá galera não tô ganhando nada fazer esse merchandising tá tô fazendo porque é um pessoal que entrega no tempo certo tá não demora muito para chegar material vem bem ó vem a bem bem embaladinho tá vem tudo certinho a gente tem fonte baterias teclados e telas e acessórios ó esse aqui é o site tá da empresa lá quem quiser entrar em contato aí fazer sua compra lá é só chegar junto Beleza então a gente vamos fazer a montagem do danadinho aqui eu vou só dar uma limpada na lente da câmera e já volto pronto melhorou galera bom vamos lá galera vamos dar continuidade agora tá ao vídeo do Lenovo tá do teclado eu tive que parar a gravação para atender um cliente aqui vai continuar agora tá bom vamos lá o teclado já tá aqui tá aqui galera veio na com prata tem problema vai ser esse mesmo até porque é um pouco ruim de encontrar o teclado desse notebook eu vou pegar minha espátula aqui a gente fazer a a retirada dele já já tirei os parafusos tá aqui galera ele já tava até de água tá ligado já tá desligado pode ver que é o mesmo tá é o mesmo teclado deixa eu virar aqui é o mesmo teclado tá bom vamos colocar o outro aqui a gente vai ficar um pouco diferente mas não tem jeito e até o cliente optou né na verdade foi o cliente que optou né colocou prata de final deixa prata mesmo que eu tinha preto tá galera o cliente que optou optou por essa e por essa curta E aí e vamos parafusar agora e vamos parafusos aqui do outro lado tá encaixar os parafusos aqui deixa eu mostrar para vocês aqui os parafusos e vocês verem desculpa aí eu vou fazer o balanças e eu vou fazer o balanço das câmera mas é e o mal vou colocar aqui e e eu o parafusar o primeiro um é bem por aqui tem outro isso aqui ó bom e aí e aí você vir em o parafuso é um parafusar e pronto eu vou fazer um teste agora tá antes fazer o teste da Vou dar uma organizada na minha bancada aqui, que ficou bagunçado. Aqui, galera. Megalodonte. Muito boa essa empresa aí, viu? Se você quiser, que quiser, tão forte. Vem até uma cartinha aqui, ó. Número de contato. Coisa bem organizada, viu? Bem séria. Vamos lá, deixa eu... Ai, meu Deus. Deixa eu colocar a minha solda. A material aqui, que tá uma bagunça. Vou organizar meu local de trabalho aqui. Vamos lá. Deixa eu guardar a placa aqui, que a mulher mandou separar, né? Será que ela vai voltar, galera? Coloca aqui nesse minutinho. Vamos voltar pra cá. Bancada. Segura. Vamos finalizar isso aqui. Vamos finalizar esse trabalho, tá? Bom, eu vou fechar a tampa traseira. Justamente por... Teste do teclado. Vou colocar a bateria, que a bateria não tá boa mesmo. Agora o cachorro certinho. Tinha esquecido de encaixar bem. Ó, já ligou. Deixa eu colocar mais próximo aqui o... O celular, pra vocês verem aqui o teste, tá? Todinho. Como é que vai proceder. Desculpa um pouco a bagunça aí, galera. Que hoje eu tô um pouco desorganizado mesmo. Hoje é... Tudo ao vivo. Vamos lá. Três minutos já de vídeo. Não gosto de gravar vídeo muito longo. Olha o aparecendo ali. Valeu, galera. Valeu pelos... Pelos likes aí. Valeu. Valeu pelos inscritos, tá, galera? Muito obrigado a galera que tá acompanhando o nosso trabalho aí. Simples, tá? Mas tem certeza que ajudando alguém já tá bom demais. Tá bom? Vamos lá. Aguarde. Tem esse aqui também, ó. Esse aqui a gente fez a troca do teclado. Eu tenho vídeo. Não sei se tem vídeo aí no canal desse daqui. E o cliente reclamou. Parece que até Catab tava clicando sozinha. Só que até aqui eu ainda não vi nada. Tudo tá em teste, né? Bora ver aí. De repente, esses Lenovo, vocês sabem que eles tendem a dar defeito de teclado até quando vem da loja, né? Vamos lá. Aqui é outro Lenovo também, ó. Já foi trocado o teclado. Aqui é o tecladinho velho. Espera ele abrir. O computador é um pouco lerdo mesmo. Vou parar aqui o vídeo até ele abrir, senão vai demorar muito. Espera que a gente vai religar ela aí, só. A gente vai apertar de furar o dedo aí. Olha aí, galera. O teclado já trocado. Já tá funcionando, né? Não adianta fazer o teste. Eu confio no teclado. As teclas todas funcionando, graças a Deus. Só montar aqui pra entregar pro cliente.